1, 2, 3, GO! eu tô com sorte hoje só pode o tempo tá meio fechado escurecendo parece e a mulher o opa boninha menino onde é onde é o frio parece estar muito calmo tem um carro na rua o pessoal aí tudo calmo está 3 50 em tudo bem na saída eu pago a série tá certo o baile tranquilo tempo meio frio sei que o baile vai ficar da hora em comemoração do dia das crianças aí aquele jeito tá falando sozinho aí é antes eu tô gravando aqui tia rapaz tá chegando aí aqui tem gente tá aqui tia calma rapaz vou te deixar no ponto tá valeu tia na loja de roupa ele comprar roupinha amanhã que tá meio escura da nuvem oi tudo bom tudo ótimo e com você gatinho maravilha e comprar uma roupinha aí a comprar roupinha tá fica à vontade tá a pessoa masculina ali ó qualquer ajuda pode me chamar até tá bom vai ter no provador tá tô aqui à disposição beleza beleza tem que trocar de roupa aqui eu voltei rapaziada rapaziada compre essa roupinha aqui ó simplesinho a foto só pagar né cadê a tia aqui achou caramba tá aqui rapaz opa tomou susto né cuidado com o coração bebê vai levar esse look aí maravilhoso caiu super bem no seu corpo tá obrigado só estranho sabe o que é melhor no seu corpo aí opa o que minha mão não 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 muito obrigado aí não tem certeza então tá bom né vai ficar com a roupa vai deixar roupa antiga aí pra doação não vou levar no abuso ah vai levar então tá bom ó sabe quanto custou apenas o número do seu telefone não 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 tem telefone não ah não ah que pena baby então tá bom 250 tá opa maravilha pega aqui aqui ok obrigado obrigado volte sempre tá estou aqui opa falou é pessoa estranha faz o que mas escureceu já falei que estava estranho então meteu o pé e o cara doido acelerar um pouco aqui ea aí menor e menor opa opa ou sabe informar as horas não não pô cara não tem relógio não ah não tem não tem não pô aviso pra você passa a grana irmão passa a grana anda 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 calma o caral irmão passa a grana aí doidão toma aqui toma aqui toma aqui toma aqui vamos 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 valeu agora mete o pé mete o pé vamo 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 meio olha pra trás tiozão vamo 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 anda corre o que é isso é assaltado mesmo oita pera tia desculpa tia se querer se querer tia desculpa tudo bem meu filho ah bagulho doido eu não posso nem aparecer na delegacia aqui que eu tô dando fuga direto nos homens vai que os cara me reconhece da ruim caramba eu vou pra casa correndo caramba você atira isso é complicado essa cidade é uma vez já assaltado eu vou tentar falar com o jão pô vê se não é ninguém daqui que tá assaltando lá pô trabalhando o dia todo aí pra ficar sem dinheiro assaltado dia pra noite o pessoal correndo aqui que nem os doidos calma ai a gente ir pra casa é tamo chegando aqui depois da caminhada grande aí oh nossa complicado olha tá tocando a musiquinha aqui tomar cuidado aí rapaziada sair na rua de noite é isso que dá tá trazer dinheiro na mão também oh as motos tá tudo guardado nenhuma aí olha os gatinhos opa matou o gato falei jo matou não mano olha lá quer matar o gato tá dando meio da viela aí tio presta atenção aí mano atividade aí atividade gordinhas pô cara acabei de ser assaltado ali como é que é tio acabei de ser assaltado ah mentira sério não mentira sério mentira mano verdade em qual quebrada tu foi assaltado truta perto da delegacia ah mano não me desita mano lá perto da rodoviária né sim eu já tô ligado que esses comédia aí tio eles pegaram o que teu mano pegaram uma grana minha tu sabe o valor 300 reais quanto 300 cê é louco mano não se preocupa tia eles vão vir aqui pedir desculpa de perdão e vai dar mil conto pra tu mano oh maravilha ninguém mano na moral vou atrás desse corre aí mano relaxa viva vida valeu jo caramba e agora pra sair com a irmã do Claudinho como é que fica sem dinheiro o mundo em casa já caramba deitar aqui em casa aqui amanhã eu volto ai deixei um gás aqui na casa do meu primo aqui voltar aqui precisa de entrega tudo certinho falar pra vocês ai que o pessoal foi lá em casa pedir desculpa caramba eu ganhei mil reais ainda em gastar dar uma volteia no shopping aproveitar peraí gastei mais uma tudo tranquilo de novo aqui é que parece que o sol está está bonito o tempo está bonito ó entrar uma favela aqui eu volto aqui deixa eu ver que ele ia ficar do Claudinho acho que você não está aí ainda ó o pessoal está falando que o baile vai ser aqui ó vai ficar da hora tentar filmar pra vocês ver o dia do baile aí vamos lá entregar a moto agora vamos lá entregar a moto agora vamos lá entregar a moto agora moto dos guardados vamos lá vamos lá ajustar aqui a moto daquele jeito tá a câmera aqui na mão Então é isso, caso você tenha gostado do daily vlog do Godyade, deixe o seu like aí, esqueça de se inscrever no canal caso não seja inscrito, o primeiro link é o canal do crowdinho, fechou? Então é isso aí, fui!